Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estou trazendo a notícia de última hora do ciclone que está a se registrar aqui na cidade da Beira. Concretamente, toda a Beira está nessa situação, como vocês conseguem ver, a temperatura é extremamente muito alta, chega até 180 a 200 km por hora. Como vocês conseguem ver pelas imagens que estou a mostrar para vocês aqui, há muita chuva e também há muita ventania. Então, essa situação tem criado algum constrangimento para essas áreas. Nesse momento que eu vou gravar o vídeo aqui, a temperatura de estado é extremamente alta, é por isso que eu disse aí, a temperatura chega até 180 a 200 km por hora. Vocês sabem que isso não é fácil. E se formos a parte do nível do mar, as águas estão bem altas e as suas estão sendo evacuadas para as áreas propícias. Pessoal, aproveitem para se inscreverem no canal aí e darem aquela força. Sim, pessoal, esta temperatura, esta ventania, este ciclone que tem estado nessas áreas, as ondas do mar chegam até 10 metros de altura e isso é basicamente tipo um tsunami. Então, é uma situação que não é assim tão fácil, digamos, que tem sido registrado. É por isso que eu tenho tentado gravar essas imagens para poder compartilhar convosco aí, para vocês poderem estar a par do que está a acontecer aqui na cidade da Beira. Há muito, há muito, também muita temperatura, um ciclone mesmo e eu quero deixar também convosco essas informações. Então, para já, se inscreve no canal e irei deixar na descrição o outro vídeo, de outra situação que se viveu na cidade da Beira, das enchentes, vai estar na descrição desse vídeo aí. E para hoje é tudo. E para hoje é tudo. Sim, pessoal, a indicação de que esta situação pode vir a se agravar, a piorar o nível em que está. Por exemplo, temos visto que temos problemas de corrente elétrica aqui, porque já não tem conseguido as substrações, não tem conseguido estabelecer a devida energia aqui. e temos problemas de internet, então isso tem sido como a causa deste ciclone que tem se registrado aqui. Tem dado muitos... Epa! Muito amor, pessoal. Epa! Eu tenho que encerrar aqui porque a situação não está tão boa assim. Eu! 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 Obrigado.